Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, estamos na oitava de Páscoa, este dia santíssimo da Páscoa do Senhor, que é prolongado por oito dias como um único dia. E celebrar a ressurreição de Jesus é celebrar a verdadeira novidade. O Papa Bento XVI, no seu livro a respeito de Jesus, ele nos recorda que quando nós dizemos que cremos na ressurreição de Jesus, nós estamos crendo num evento, sim, que temos que dizer, não é o que nós comumente encontramos na história, mas que também devemos dizer, aconteceu na história. Deixa eu explicar para você, veja, é que algumas pessoas, alguns teólogos, ao analisar a ressurreição de Jesus, dizem que a ressurreição de Jesus é uma realidade meta-histórica, ou seja, para além da história. E, portanto, nós não podemos agora ficar presos a coisas históricas como, por exemplo, o sepulcro vazio. E chegam esses teólogos a dizer, como o teólogo Queiruga, que se ele encontrasse o cadáver de Jesus, ele continuaria crendo na ressurreição. Porque a ressurreição é uma realidade que aconteceu fora da história. Bento XVI diz, veja, se Jesus não ressuscitou de fato, se não houve um sepulcro vazio de fato, então não aconteceu a novidade, ou seja, não aconteceu o Evangelho, a boa notícia, não aconteceu nada de realmente e de radicalmente novo. As coisas continuam como antes. Mas nós, cristãos, cremos na ressurreição. Nós cremos que o sepulcro vazio é uma realidade histórica. E que, é claro, o ressuscitado, ao ressuscitar, de fato, agora, introduz a nossa existência humana na vida eterna. E, por isso, claro, devemos também admitir. Trata-se de uma realidade meta-histórica, para além da história. Mas, temos que ter muito cuidado, muito cuidado, de, ao afirmar que Jesus ressuscitou, e que essa realidade da ressurreição, para nós compreendermos, nós temos que pensá-la fora da história humana, ou seja, na eternidade, nós temos que ter muito cuidado de não esvaziarmos o significado do credo cristão. Então, nós, quando cremos que Jesus ressuscitou, cremos de verdade. Não é historinha de faz de conta, não é metáfora, não é um símbolo. Não! Nós cremos no Cristo ressuscitado. E as aparições de Jesus, elas são, todas elas, para deixar isto bem claro e atestar. Jesus, quando Ele aparece, Ele mostra as suas chagas. Ele mostra que aquele corpo que está ali, é o corpo do crucificado. Ele faz questão de dizer a Tomé, como nós ouviremos no próximo domingo, põe tuas mãos aqui nas minhas chagas. Ele faz questão de pedir alimento para os discípulos, para comer com eles. Porque, sim, é verdade. Jesus, ao ressuscitar, introduziu a humanidade no eterno de Deus. Mas isto, isto aconteceu porque Ele, que se encarnou historicamente e existiu historicamente, deixou um sepulcro vazio. E, realmente, a novidade aconteceu. No Evangelho de hoje, quando Jesus diz a Maria Madalena, não me detenhas, não me toques, não me segures, porque ainda não subi para o meu Pai, Jesus não está dizendo para Maria Madalena que Ele é um fantasma etéreo e que Ele não tem consistência física, nada disso. Ele só está dizendo o seguinte, que, sim, ressuscitado, estou entre vós, mas estou entre vós para levar-vos para a meta-história, para a eternidade, para uma vida que não conhece o caso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.